E aí eu virei e falei, mano, vou ligar pro vírus que ele vai, tipo, me salvar, mano Vai falar tudo que eu tenho que fazer, porque, mano, pra manter esses peixinhos aqui também não é fácil, mano Esse aqui eu fico de olho o dia inteiro É, mas é o seguinte, o que você acha mais ou menos? Mano, eu tô percebendo que o meu beta lá, ele fica bem sozinho Porque, tipo assim, o Gary, que é o nome do meu caramujo Ele é meio antissocial, sabe, ele não é muito de socializar ali com o beta Entendi, tá, eu vou te fazer algumas perguntas Você disse pra mim que o beta, ele é mágico, né? Isso Aí a gente vai ter um ponto, é, ser um mágico, ele é bastante territorialista Então, assim, você tem que tomar cuidado com o que você vai colocar aí dentro É, rapaziada Tava colocando a comida agora pro meu beta e eu tô, sei lá, com o sentimento que ele tá muito sozinho, sabe? Você também tá percebendo, J.K.? Mano, não é só um sentimento, ele tá muito sozinho Olha aí, ele tá muito triste, mano, olha isso Olha o tamanho do aquário Olha o tamanho do aquário pra ele tá sozinho aí Olha aí, ele nem tá mexendo direito Ele tá quietinho, olha o curumuru O curumuru tá todo... O Gary tá ali no canto, mano O Gary não tá nem socializando, mano Sabe o que eu acho que a gente tinha que fazer? A gente tinha que ir lá no pet shop, a gente comprou eles E a gente comprar mais Mais quantos? Não sei, a gente vai decidir lá, mano Meu Deus Acho que um só, tá ligado? Pra fazer companhia Um só, né? Acho que é o ideal Pra ele não se sentir sozinho, né? Olha ali a cara dele Vem cá, neném Olha lá Pior que ele vem, mano Esse peixe é muito firmeza Ele é, ele é gente boa, mano Mas, rapaziada Bem, é complicado Difícil de dizer Bora lá, J.K. Comprar um amiguinho pra ele Bem, rapaziada Já estamos aqui de frente na Cobase O mesmo lugar onde eu comprei aqueles peixinhos da última vez Aqui, mano É muito boa, não é? Eu não tô sendo patrocinado nem nada Mas aqui é muito bom De coração mesmo Tá ligado? E, mano Vem eu e o J.K. só Só que pra eu escolher um peixinho novo Tá ligado? Eu acho que tá um pouquinho, sabe? Meio complicado Então, eu tô sozinho Vamos dar aquele estralhinho que você faz mágico, J.K. Aparecer, rapaziada Então, ó Tchum Tá vendo, né, pai? Falei pra vocês Tá todo mundo aqui Agora eu posso escolher Você vai escolher Como vocês viram Não, você vai me ajudar Sim Entendeu? E a gente, pra quem não sabe Vê o último vídeo que a gente fez uma ligação com o vírus O Briz me deu altas dicas Então, mano Já tô, ó Meio focado no que eu quero Nossa, o Nemo Hã? Nemo Não, se tiver aí a gente vê se é compatível Nossa, aí eu quero É o Nemo e a Dory Não, eles são todos da hora Mas é o seguinte Tem que ver se eles são compatíveis Porque tem certos peixes que não dão Que não vai se dar É verdade Por exemplo, o vírus falou O Beta tá muito sozinho E, tipo assim, é meio foda Deixar ele que pode ficar triste Então, você tem o Beta Agora você tem que comprar o Alpha Nossa senhora Mas é o seguinte Bora lá entrar Escolher um peixinho da hora Só pra ele ficar sozinho E marcha Bem, rapaziada Voltamos aqui na Cobás Em um dia diferente Voltamos de dia Claro que eu botei a mesma roupa Que eu tava ontem Só pra não gerar um clima Meio estranho pra vocês Que eu tava com uma roupa ontem E uma diferente de hoje Então eu resolvi usar a mesma coisa Hashtag agredinamoda Meia azul calça preta Mas não importa Tamo aqui de novo E dessa vez Eu vou poder levar meus peixes Porque ontem, rapaziada Pra vocês que não entenderam Eu só não levei nada ontem Porque, tipo assim O cara que atendeu a gente Ele falou que a gente não podia Comprar os peixes no dia Porque eles tinham acabado de chegar Ou seja, os peixes que estão aí Acabaram de chegar Eles são novinhos Tá ligado? Se eu posso dizer assim Mas bora lá Porque, mano Tem coisa boa Tem peixe novo Diferente da última vez Que a gente veio Lembra, GK? É Tinha um pouco menos Não, tinha um monte Só que a gente não podia levar nenhum E a gente vai aqui Bora Bem, rapaziada Já tamo aqui na parte dos aquários E, mano Porque o vírus me falou Que não é muito da hora deixar o Beto sozinho Porque, às vezes, ele pode ficar um pouco triste Essas coisas Se é que vocês me entendem, entendeu? Mas é o seguinte Eu olhei Esses peixinhos daqui Com a chacua mais linda Olha aqui Esse é Zika e Indica Bonitão, né? É o Magikarp, né? É o Magikarp, filho Mano Tô pensando seriamente Dar o nome de Magikarp, mano Isso é louco Igualzinho Magikarp Parece um pouquinho Aquele peixinho dourado também, né, mano? Aham Mano Muita Zika Muita Zika E também pensei em pegar um cascudo Que é preto E tem umas manchinhas brancas O bom é que ele já limpou o aquário também, né, mano? É Ele já vai dar uma limpadinha no aquário Já que ele faz a boa pra nós Esse aqui tá bonitão Ali Ali, ó Aqui, ó Bem aqui, ó Tem um aqui e um aqui Você vai pegar esse, né? No lugar do albino, né? Mano, eu acho que em vez do albinão Eu acho que vou lançar o pretão, mano Eu achei ele muito mais estiloso Bora meter marcha, mano Que é mais da hora Isso, isso Todos são uma espadinha da mesma espécie Aham Os barrigudão dá pra levar? Dá pra levar também Nossa, vai ser resenha Pega um barrigudão desse branquinho É, um barrigudão branquinho Barrigudão branquinho é resenha Ó deles Interferência? É, um mais branquinho Caraca, mano Tá caça nele Aí Aí dos laranjinha O qual que é da hora do laranjinha, GK? Mano, pegar mais saturado, né? Rapaziada, decidi pegar uma alga também Sei lá, pra dar um pouco mais de vida na aquária, mano E o GK falou que limpa, mas não limpa nada Tá só metendo migué O cara falou que ajuda na... É isso aí Ele ajuda na oxigenação do aquário Então eu falei, mano Pra ajudar meus peixinhos, é óbvio que eu vou pegar uma Ó, eu peguei dessa aqui, ó Desse tipo aqui Mas vai ficar da hora Porque, tipo assim O aquário é um pouco preto Vai dar, tipo, um negócio que vai combinar, tá legal? Vai casar Você me entendeu, né, GK? Você tá entendendo o que eu tô falando? É isso, mano Ah, então tá mec, mec life, né, pai? Mano, se vocês quiserem até depois Posso fazer um vídeo redecorando meu aquário Mudando as coisas de lugar Comprando mais coisas Não sei, mano Vai depender só de vocês E, mano, aproveita e já deixa muita ideia de vídeo aqui Pra eu gravar com meus peixes Porque eu preciso de ajuda Porque eu não sou muito desse conteúdo de peixe Eu tô migrando agora Agora a gente já tá indo direto pra casa Quando a gente chegar lá Eu vou mostrar pra vocês A adaptação do peixinho Pá e tudo E lembrando Pra você que tá gostando desse conteúdo de peixe Já deixa o like Deixa ideia de vídeo aqui nos comentários Porque eu leio todos, todos os dias Tá bom? É nóis Bora pra casa Tamo saindo aqui agora Ó, cascudão numa mão Ó, o cascudo tá bem aqui E, ó, os outros aqui, ó Tá tudo aqui, mano Eu tô pensando em dar nome só de Pokémon Pro meus peixes O que vocês acham? Mano, sei lá Deu ficar da hora Um aqui já é o Magikarp, mano Um aqui já é o Magikarp Tá definido Mas eu preciso me ajudar com o nome Aqui nos comentários também, né, gente? Os comentários é muito importante Que é a forma mais próxima Eita, pega Que eu consigo me comunicar com vocês Então, mano Vocês tem que me ajudar bastante Mas bora pra casa Que minha mãe tá esperando Bem, rapaziada Já chegamos aqui na minha casa Tamo aqui E, mano Já tirei um pouco do aquário Eu não consegui gravar pra vocês Porque eu tinha que usar as duas mãos E o GK também Porque esse aquário é bem pesado E... Dá uma olhadinha aqui atrás Eu dei uma arranhadinha, mano Então... Minha mãe não pode nem ver Nossa, você não dá nem pra ver, ó Ó, não dá nem pra ver Graças a Deus, mãe Então nem olha esse vídeo Ó, mas aí, ó Seguinte A gente vai remover A gente tem que remover o filtro primeiro, né? Pra tirar isso aqui Não, só tirar É, né? É, só tirar É, rapaziada A gente vai fazer a remoção aqui Tirar as plantinhas que tá aí em cima Que a gente deu pra eles E é isso Já já a gente volta Enquanto isso na real A gente vai deixar no time-lapse, né? É, exatamente Bora Eles já acostumaram com a água Eles só tão querendo sair, mano Agora o que que eu vou fazer? Primeira coisa Vou ligar o filtro de novo Porque isso é essencial, rapaziada Não tem como você ter um aquário em casa Sem nenhum filtro pra filtrar a água As bactérias Pra evitar que os peixinhos tenham alguma doença Olha lá Tem um cabelo aqui Que nojo Nem é meu esse cabelo Já vamos ver se ele sai aí Senão vai ter que comprar mais água É Ó, é o seguinte Vamos começar com qual? Sei que sabe Bora começar com cascudo Que é um peixinho só Não, mas de boa É, melhor Bora lá, cascudinho Cadê você? Ó Tem que ir de ralo, mano Vai, cascudo Vai, cascudo Ele não foi? Pera aqui, tá aqui Você tá preso Saiu? Saiu Não, ele tá preso Vai, cascudo Ô, meu, você vai matar o peixinho Não Pera aí Daqui, daqui, daqui Pera aí Vamos agarrar aqui Pronto Bora, cascudinho Aí Saiu? Não, ele agarrou Foi Agora foi Cadê ele? Ele tá com caramujo Eu fui conhecer o Curumurujo O Gary Olha, já escondeu, mano Olha lá Ele tá muito sagaz Olha lá Ih, incomodou Achou o cantinho dele Ah, bonitinho Mano Que sufoco, hein Ó Não dá pra ver que tá turvado ainda É Porque a gente mexe nas pedras Tudo, a gente tira um pouco Vocês vão na perca com a qual Ele tá com um pouco menos de pedra Mas, ó, rapaziada Bora pro próximo Agora É os Esse triozinho da encrenca aqui Esse trio é encrenqueiro Mano, no carro a gente viu eles Eles saíram um bicando o outro Um bicando Porque eles não tem bico, né? Mas vocês entenderam Acho que aí já dá pra tirar, não Não é bom pra tudo É Vou dar uma brudinha a mais Só pra garantir Ó Bora pro novo lá, rapaziada Bom, 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 bom Nossa senhora Ficou outro de novo Douradinho ficou Vai, vai Tá na água já Tá na água Aí, foi Foi Ó, eles estão Tem um douradinho com beta, mano Hã? Um dos douradinhos tá com beta Eu fui fazer amizade, mano É, porque foi fazer amizade mesmo Nem brigaram Ó Sem brigas Ó aqui o outro Laranjinha Aí, coisa boa, rapaz É, já mostra pro Marcão Os peixes no voo É Vou usar pro Marcão Ô Marcão Sobe aqui Ó, meu pai acabou de chegar aqui E é o seguinte Você já tinha visto Ah, você não viu nenhum peixinho meu ainda, né? Caraca Primeira vez agora que você vai ver então Aqui Tinha dois E agora tem um pouquinho mais Só pra deixar o aquário bem bonitinho Olha lá Esse aqui é novo Branquinho Aquele é novo Esse é novo E o cascudinho é novo Caramba, bicho Bonitão, né? Onde você tinha mostrado Esse daqui Esse aqui E o beta Olha lá Que lindo Esse aqui o nome dele é Gary Os outros ainda tá sem nome A rapaziada tá decidindo ainda Tô olhando os melhores comentários Esse todo aqui Eu tô pensando em dar mais de carpa É o nome de um pokémon Ah, eu não sei, pô Eu entendi um pokémon, meu Deus Acho que eu já tive infância Vai achando Aí, vai achando Aí a gente foi lá Colocou uma alguinha aqui Porque pra dar mais oxigênio Dentro do aquário Ah, é isso que você foi comprar hoje, moleque? É Ela e o peixe barrigudim também Olha que bonitinho Que coisa linda Parece quem é esse barrigudim? Quem que você acha? O MBF É o Marco Filho, olha lá Tá em bom nome pra ele É o MBF, velho Vou chamar ele de Marquinha então, ó Toma aqui, olha lá É uma homenagem E aí, o que você achou? Pô, top demais Da hora, né? Cara, eu sempre quis ter isso daqui aqui Cara, eu já deu tempo lindo Agora tem aí, ó Dentro do estúdio Quando você quiser, vem aqui As raçãozinhas, ó Tem uma ração pra cada uma específica Deixa eu pegar Mas tem que dar pouquinho, viu, velho Não, já tô ligado O cara já me ensinou Essa aqui é pros magicarpa e pro barrigudim Essa aqui é pro beta Então, vamos escrever aqui, ó Essa aqui é pro barrigudim? Essa é barrigudim MBF Caso você não esteja aqui, eu vou tratar Mas eu já sei que esse aqui é do barrigudim Esse aqui já tem na capa, ó, beta Beta, aqui é o... É E o cascudo é o bottom fish Bottom fish, o cascudo Ó o cascudo O cascudo, ele se esconde bastante Porque ele gosta de ficar nas profundezas Ali, ó Na pedra ali, ó Pintadinho Bem aqui, ó Ah, agora eu tô vendo Aqui, ó, pintado Lá no fundo, lá na pedra Aham Que da hora, né? Depois a gente vai fazer um vídeo Dando banho no Gary Que ele tá meio sujinho já Como dá banho? A gente pega uma escovinha Tiquit Tira É, uai Você é louco, né, Camila? É claro É que não veste preso pra delegada Mas e aí, gostou? Parabéns, seu cara Muito obrigado Seu cara E é isso aí, rapaziada Acredito que esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado muito Porque eu amei, mano Esse peixinho novo aqui, cara Já deu uma cara diferente pro estúdio No DGK Traz vida, né, velho? Traz vida, mano Traz vida Não, e o melhor... Positividade, energia Exatamente Você já tem demais, bro Claro, tá ligado, né? E agora? Agora o negócio é A gente colocar as coisinhas de volta Pra botar ele no lugar original dele Ó Nossa, a gente vai ter que tirar o filtro de novo Muito foi um gênio, DGK Não, mas eu tiro ali rapidão É, a gente tira rapidão aqui Fechou A gente vai fazer um corte rapidão Só pra botar as coisas no lugar E a gente volta com vocês Bora Bem, rapaziada Desde a última vez que eu dei comida Eu tenho que dar duas vezes pro Beta no dia Uma vez ao dia pro Cascudo E duas vezes ao dia pros Magikarpas E é o seguinte Eu vou alimentar eles agora Porque a gente saiu, mano Era tipo o horário do almoço Hora de tarde E, cara Já tá de noite Tá bom? Eita Eu peguei o nosso canal Caiu Ele tá caindo Boa Boa Coisa boa Ó GG Tá ali na frente dele Ele só lhe dá umas bocanhadas Mano, a comida deles é tipo uma folhinha, cara Ó, que massa Tem que colocar bem Só uma pitadinha de sal Que ele falou É Isso aqui é pitadinha, né? Porque são três A gente tem Menos? Aí, aí São três, né, mano? São três picaruxos Deixa Deixa eu mostrar uma pitadinha ali pra eles Mas é isso O que é importante é que não deu conflito Eles estão bem harmônicos E é isso Deixa a ideia de vídeo com esses peixinhos Aqui nos comentários que eu vou estar olhando tudo Fui Falou E é nóis Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL